E se eu falar pra vocês que existe um capacitor que ele nunca vaza, que ele nunca explode, que ele nunca estufa e que ele é melhor ainda do que os capacitores que vocês conhecem? Esse Super Nintendo está com esse capacitor, olha a qualidade de áudio, qualidade de imagem, está no modo AV comum, olha só. Agora, aguardem no canal do grupo Alpha Games, vai ser uma série de dois vídeos, o primeiro vocês vão ver exatamente aqui no canal do grupo Alpha Games, coisa que nenhum recapeiro mostrou até hoje na vida. Pessoal, aguardem, confiem e aprendam mais uma técnica com o Yang Lu do grupo Alpha Games. Aguardem! Xie xie!